O jornalista Rafael Renzel morreu na noite desta terça-feira, dia 26, em Chapecó. Ele jogava uma partida de futebol quando teve um infarto. Chegou a ser levado de helicóptero para o hospital, mas acabou falecendo. A informação foi confirmada pela West Capital, emissora em que Renzel trabalhava. O jornalista ficou conhecido em todo o mundo depois de sobreviver ao acidente aéreo envolvendo a equipe da chapecoense. Nesse momento de tristeza, desejamos muita força para a família e amigos. Legenda por Sônia Ruberti